pela liderança do DEM. Nós já temos um histórico de atuação de alguns partidos de oposição que há muito tempo já vinham dizendo que iam parar o país, que iam obstruir, que iam deixar votar nada, que não ia passar nada, mas nós já temos um histórico bastante claro da atuação desses partidos e já vimos que eles sempre falharam miseravelmente. Eu quero traçar aqui um histórico para que nós relembremos. Primeiro, diziam que iam parar o país, que o Brasil não ia aceitar ter o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que iam colocar fogo. Algumas centrais sindicais falavam que iam pegar em armas, que iam fazer barricada, que não iam votar nada aqui, que iam obstruir tudo, que não iam passar nada, que não iam ter impeachment. Teve impeachment, o país seguiu em frente. Depois, vieram com a propaganda de que se fosse aprovar a PEC do Teto, a chamada PEC do fim do mundo, do apocalipse, o mundo não acabou até agora, todos nós estamos aqui, a PEC foi aprovada há muito tempo, ia também parar o país, iam obstruir tudo, não ia votar nada, não ia passar nada, ia barrar tudo. Continuou. Depois, disseram que se aprovasse a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical, as centrais sindicais iam tomar o país, iam colocar fogo em tudo, iam parar o plenário, não ia votar nada, ia obstruir, não tem acordo com a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical. O que aconteceu? Reforma trabalhista aprovada, imposto sindical obrigatório acabado, e ainda assim, o plenário continuou votando, a sociedade continuou correndo, o Brasil continuou andando. Da mesma maneira, acontece agora. Dizem não, se formos discutir essa reforma previdenciária, se não formos discutir antes os grampos, os vazamentos do ministro Sérgio Moro, não vamos votar nada, não vamos aprovar nada. Primeiro que isso já demonstra uma atitude absolutamente antirrepublicana desses que adotam essa postura. O que é, eu pergunto aos senhores, o que é que o senhorzinho que está lá no interior do interior do país, capinando, esperando ter uma oportunidade melhor de trabalho, esperando ter algum subsídio, por exemplo, do plano Safra, que está no PLN4, ou a senhorazinha que está esperando receber o Bolsa Família, ou aquele que está esperando receber sua aposentadoria, o que é que cada uma dessas milhões de pessoas tem a ver com o ministro Sérgio Moro, ou com qualquer outra pauta que envolva a esplanada dos ministérios. O Congresso Nacional tem de fazer o seu papel, tem de aprovar a reforma previdenciária, tem de aprovar a reforma tributária, tem de colocar o Brasil finalmente nos rumos de um país desenvolvido, sem essas desculpas de que, ah não, peraí, agora aconteceu um negócio aqui e vamos parar o país. E aliás, é bastante curioso também o momento em que ocorre esse tipo de vazamento. Devo lembrar que na votação da reforma previdenciária, ainda na legislatura passada, também houve um vazamento que inviabilizou a votação da reforma previdenciária. Estou quase propondo um projeto de lei que impede qualquer tipo de vazamento 15 dias antes da gente ler um relatório ou votar uma previdência. É realmente uma bizarrice. Tudo é pretexto para obstruir, tudo é pretexto para parar o país. Mas fato é que sempre que essas corporações, contra o país, contra o interesse público, tentaram obstruir, tentaram parar o país, o país seguiu firme, forte, em frente. Não conseguem parar este plenário, não conseguem parar o Congresso Nacional, não têm a capacidade de mobilização popular para parar sequer uma avenida sem ter de utilizar uma fileira de pneu queimado em vez de pessoas. Portanto, não venham dizer que são os monopolistas das virtudes, dos movimentos sociais, dos plenários e das comissões. Podem obstruir à vontade, as votações continuam. Assim como foi aprovado o PEC do Teto, assim como foi aprovado a reforma trabalhista, assim como foi aprovado o impeachment, assim como agora estamos numa nova legislatura, tudo vai continuar correndo como, com a mais absoluta normalidade, este Congresso Nacional vai cumprir o seu papel, vai aprovar o crédito suplementar, vai aprovar a reforma previdenciária e quem obstruir, simplesmente vai ficar marcado na história como aquele que atrapalhou o país no momento de virada do seu desenvolvimento. Obrigado, presidente. Senhor presidente,